Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis regras é fácil fazer um castelo Cinco lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover quantos riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel No instante imagina uma linda gaipota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí e Pequim Vou estando em tumbar com a vela branco Navegando a tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes Apiscar, basta imaginar E ele está partindo, serão me lindos E se a gente quiser Ele vai poder Numa folha, qualquer desenho Na noite partida Com alguns bons amigos Bebando de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Giro simples, compasso E o círculo eu faço no mundo O menino caminha E caminhando chega no moro E ali logo em frente Esperar pela gente O futuro está E o futuro O futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe Quem é o certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que o dia enfim Descolorirá Numa folha Qualquer desenho Do sol amarelo Que descolorirá E consigo ou seja Mas é fácil Fazer um castelo Que descolorirá Que descolorirá Eцевpássio Circulo ou faço mundo Que descolorirá Que descolorirá Amém.